Fala galera, vou dar aqui a localização de mais 3 colecionáveis de personagem Então fica no acampamento do Iron Mike Quando você vai acessar na história, você vai poder entrar na cabana do Esquizo E aqui dentro vão ter 3 colecionáveis Esse aqui é o primeiro, em cima dessa mesa, esse papel aqui Entrando aqui no banheiro, você vai ter outro em cima da pia Que ele acaba queimando, por isso que não aparece E o terceiro e último, está aqui em cima dessa mesa, esse livrinho com estrela aqui Espero que tenha gostado do vídeo Deixe seu like aí e se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau